Seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sérgio de Pano Com toda a humildade eu vou pedir para todos vocês que estão me assistindo agora Se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações Comentar, compartilhar para me ajudar Hoje pessoal eu vou apresentar essa linda propriedade no interior de Sergipe Salgado A 8 quilômetros da cidade de Salgado A 2 minutinhos aqui onde eu moro há 36 anos No meu povoado chamado São Bento e Baixo É uma propriedade com uma tarefa e meia de terra pessoal Mais ou menos isso A terra aqui não é muito produtiva pessoal Mas as fruteiras nascem perfeitamente certo A água aqui é da associação Ele tem um cano pessoal que vai ter aqui E tem uma cisterna boa Só precisa colocar bomba A energia é exatamente uns 100 metros daqui A energia é só fazer o pedido vai demorar um pouco O processo mas a energia vem Internet aqui por enquanto só o celular Mas conforme a energia for colocada A internet vem também certo O clima aqui é muito agradável pessoal Se você está procurando paz e tranquilidade Não perca essa oportunidade no interior de Sergipe Salgado A documentação aqui recebe de estado em cartório E muito mais pessoal Vou fazer uma imagem aérea aí para você ver Essa lindeza aqui Aqui o clima é muito agradável A casa precisa de um reajuste pessoal Exatamente uns 15 mil reais para poder acabar ela Ele está vendendo por 31 mil pessoal Mas a gente tem qualquer proposta Troque também em carro, em moto É isso aí pessoal Eu queria agradecer a todos pelo carinho Pelo carinho, pela atenção Por assistirem meus vídeos Meu nome é Rodrigo Do canal Rodriguinho Sérgio Pano Fica até a final do vídeo pessoal Fica até a final do vídeo pessoal Pessoal seja bem vindo ao canal Rodriguinho Sérgio Pano Com toda a anuldade Vou pedir para todos vocês Que estão me assistindo agora Se inscrever no meu canal Ativar o sino de notificações Comentar Compartilhar para me ajudar Hoje pessoal Vou apresentar Essa linda propriedade do interior De Sergipe Salgado Uma propriedade que é uma tarefa e meia Com a casa que precisa terminar Pessoal Uma casa Que o telhado todo Na Saranduba Que fica bem no alto Essa casa pessoal Bem ventilada O clima é agradável Aqui a água é de cisterna Energia Internet pessoal Só do celular Ok? Só do celular Energia exatamente É 100 metros Vamos pessoal 100 metros Fazer o pedido aqui Que a energia vem aqui Certo? Não tem democracia não Para pedir a energia Eu vou mostrar Essa linda propriedade aqui pessoal A 8 quilômetros de Salgado Pessoal viu A exatamente De minha casa Para essa propriedade aqui É exatamente 2 quilômetros Mais ou menos isso Certo? Uma propriedade muito boa mesmo Pessoal A terra aqui pessoal Ela é É tipo Um barro Entendeu? Mas para você ver Que algumas fruteiras Os pés de coqueiro Estão nascendo Certo? Eu vou mostrar Essa linda propriedade No interior De Sergipe Salgado Vão pessoal Viu? Não esqueça aí pessoal Inscrever no meu canal Ativar o sino Indicações Comentar Compartilhar Para me ajudar Vão pessoal Quero agradecer a todos Pelo carinho Pelo atenção Por assistir meus vídeos Viu? Um grande abraço aí Fique até o final do vídeo Aí pessoal Viu? É uma propriedade pessoal Bem legal Eu vou começar aqui Da frente aqui Ó Bem legal A terra É uma terra Tipo Um barro Certo? Aquela terra preta Boa para plantio É tipo um barro Pessoal Viu? Mas é uma casa Que você colocar Fazer ela E colocar Usar o pende E rebocar E pedir Da energia Que a energia É só fazer o pedido Que o pessoal Bota o posto aqui Demora um pouquinho O processo Mas vem a energia Aqui Certo? A água ali é de poço Ele plantou uns pezinhos De coisa aqui Mas parece que não vingou Ele botou até um adubozinho Aqui Certo? Uma propriedade no interior De Segipto Salgado Viu? Pessoal Pode ter mato Mas tem vizinha Essa próxima ali O pessoal lá De Aracaju Tem uma chacra ali Aqui já passa Ombro escolar Pessoal Aqui Carro do lixo Não passa aqui Certo? É isso aí Para quem compra Essa propriedade aqui Vai ter um transportezinho Certo? Ó O clima é muito agradável A casa fica lá em cima O rapaz Pede pessoal 31 mil Mas receita a proposta Certo? E em troca também Viu? Se você tiver um carro aí Uma moto Ele coloca em jogo também Certo? Ó Vou entrar aqui A propriedade Daqui É uma tarefa O pessoal Ele falou que é uma tarefa meia Tem na documentação Viu? Apesar pessoal Aqui Apesar de chover muito A estrada Está perfeitamente boa Ó Você quiser Criar um carteiro Um porco Um porco aqui Que aqui A casa é um pouco distante Uma da outra Mas tem casa por ali Aqui Para cá Ó A propriedade Ela fica bem no alto Pessoal Bem no alto mesmo A energia Ela não passa aqui Certo? Mas é só fazer o pedido Que ela chega até aqui Certo? A internet também A internet É A linha Está exatamente Uns 100 metros daqui Mais ou menos Passando a energia Vem a internet também Certo? Aqui a internet Solta o celular por enquanto Certo? Eu vou entrar aqui Na propriedade Para você ver que Que a terra É tão boa Viu? É tipo uns cascaios Certo? Para plantio Eu não sei se Para plantio serve Que eu não entendo Muito de terra Pessoal Assim muito de terra Não Eu sei que terra boa É daquela preta A terra aqui Não é muito Produtiva A verdade Tem ser dita Mas tem uns Pé de coqueiro Tem uns Pé de coqueiro Nascendo Fruteira Nasce Pé de coqueiro Aqui tem uns Capizinho Se a pessoa Querer Criar uns Carneiro Zinho Aqui é uma Mariana É uma tarefa E meia Pessoal Viu? Ó Uma tarefa E meia Ele falou Que tem uma cisterna Aqui Vem pessoal Uma cisterna Aqui Não sei se vai Dar pra ver Mas diz ele Que a cisterna É boa A gente aqui Dá uma olhada Dá uma observada Faz uma propriedade Bem legal Pessoal Você que gosta Da zona rural Gosta de Tranquilidade Esse é um Prato cheio A casinha Precisa só Botar uma Pende Reboca ela toda Com 15 mil Pessoal Você acaba Essa casa aí Certo? Ó Aqui a Mariana A cisterna Pessoal Por aqui Viu? Limite A cerca Toda feitinha Vou mostrar aqui Pra vocês Que é um barro Tipo um barro Terreno Um selão Aqui a seca Bem feita Aqui Fora Fora Limite Agora a visão É essa aqui Pessoal Uma visão Muito bonita Mesmo Vou subir aqui A cisterna Pessoal Tá um pouco Cheio de mato Não deu pra ver A cisterna ali Certo? Mas ele falou Que tem uma cisterna Bem ali Com água A gente não deve Se preocupar Certo? Tem uns pés De banana Aqui Bandeirão De manga De manga Um pé De manga Aqui Vou subir Entelar Um terreno Aqui Pra você Dar uma olhadinha Mais ou menos Ele vai Inclina E vai ali Pessoal Ele inclina Um pouquinho Certo? Vou tentar Subir lá Pra você Ver o terreno Com cerca Aqui Ele já Fez tudo certinho Por 30 mil reais Vamos pessoal 30 mil Você tem essa linha Propriedade interior De Segipe Salgado Vou tentar Subir aqui Ó Terreno Ele é bem Inclinado Subir aqui Que é A terra É um cascaiozinho Ó É uma terra Ruim Né? A verdade tem Se dita A gente Trabalha Com a verdade Ó A visão Limita é aqui pessoal A visão é essa aqui Mas a vista É privilegiada Vão pessoal Aqui é um cantinho Você cria um Um porco Cria uma ovelhinha Entendeu? Ó pessoal A vista É privilegiada Vão Ele é tipo assim pessoal Aqui ele é reto Lá Ele inclina um pouquinho E desce um pouquinho Certo? O terra não é todo reto Certo? Quero agradecer os outros pelo carinho Pera atenção Por assistirmos os vídeos Vamos pessoal Vou mostrar a casa A casa está trancada ali E não dá pra ver a casa O limite é aqui Vou descer lá embaixo Pra finalizar o vídeo Descita aqui Por 31 mil Vamos pessoal 31 mil Esse cano aqui Que tem água Ela também Dá Associação Viu? Mas tem uma cisterna ali É só fazer a encanação Colocar uma bomba Certo? É isso aí É um terreno Pessoal A terra não é muito produtivo Certo? Mas ele plantou aqui Uma laranja Laranja aqui dá Ó Uma laranjeira Ele plantou aqui Recentemente Fruteira dá Né pessoal Fruteira Dá em qualquer canto Né? Mas pra plantar Macaxeira Eu acho que Tem lugar aqui Que não nasce Macaxeira Mas esse local aqui Nasce A casinha pessoal Vou mostrar daqui Que tá toda trancada aqui Mas a madeira toda boa De macaranduba Vem aqui Ó A madeira toda boa Vem pessoal É só fazer A Só fazer As quatro águas E ser feliz Né? Olha a vizinhança ali É É isso aí pessoal Mais um vídeo Pra vocês aí Certo? Quero agradecer a todos aí Viu pessoal Por assistir meus vídeos Por comentar também Por cuidar daquele joinha É muito gratificante Aí Viu? Ó A casinha é essa aqui Viu pessoal? É isso aí pessoal Valeu Até o próximo vídeo Que Jesus abençoe A cada um de vocês Um grande abraço De Rodriguinho Sérgio Pano A cada um de vocês